Sete parques federais localizados em Minas Gerais vão receber R$ 150 milhões de investimentos para melhorias na infraestrutura. Para o Parque Nacional da Serra da Canastra, serão R$ 34 milhões, o maior valor. Segundo informações do governo estadual, são cerca de 700 mil hectares de preservação contemplados no estado. Além do Parque Nacional da Serra da Canastra, serão contemplados também o Parque Nacional da Serra do Cipó, o Parque Nacional do Caparaó, o Parque Nacional do Gandarela, o Parque Nacional Grande Sertão Veridas, o Parque Nacional Cavernas do Peruassu e o Parque Nacional das Sempre Vivas. As unidades possuem grande extensão territorial que se espalha pelos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Estima-se que os sete parques recebam 380 mil visitantes anualmente, que ajudam a movimentar o ecoturismo e as economias regionais, além de serem essenciais para a conservação da biodiversidade e proteção de nascentes e recursos naturais. Os recursos disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente, que substituiu as multas ambientais impostas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, na tragédia de Brumadinho, onde o rompimento da barragem da Vale tirou a vida de 272 pessoas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais.